A única coisa que mantemos sob controle é a ilusão de que temos controle sobre alguma coisa. Em meio a uma sociedade corrompida, uma jovem tenta percorrer seu caminho em busca do conhecimento de si e do mundo que a rodeia. A utopia da liberdade, embora parecesse tão distante, estava ao alcance de suas mãos. Com vocês, a turma Alpha 2, apresentando Despertarte. Amém. 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 Parabéns, filha. Obrigada. Parabéns. Daí sei que Midoro quer, Mar pilgrim. Então, filha. Apa dia. Agora que tu fez 18, está na hora de decidir quem que tu quer para a tua vida. Na verdade, eu ainda estou meio dividida entre artes visuais e história. Tu criou uma idiota. Mas sempre foi meu sonho! E desde quando o sonho alimenta? Amém. Confiança é compromisso. É a verdade consigo. Talvez seja isso que torna ela a maior causadora de caras quebradas mundo afora. Comigo não foi diferente. Arrancaram na de mim e, a partir daí, a convicção que eu tinha do meu próprio valor virou vazio. E confiança é como papel. Uma vez amassado, nunca mais volta a ser o que já foi. Entre os prisioneiros e o fogo, há um caminho que sobe. E este é cortado por um pequeno muro. Ao longo desse muro, imagine homens carregando todos os tipos de objetos fabricados. Ultrafaçando a altura do muro. Tratos de homens, figuras de animais, feitas de pedra, madeira ou qualquer outro material. Provavelmente, entre os carregadores que desfilam ao longo do muro, Uns falam, outros se calam. Ninguém me entende. Ninguém me entende. Esse controle começou quando era criança. Com as roupas rosas e as bonecas. Depois os garotos. Como se eu fosse margila pronta pra ser moldada por eles. Por vocês! Mas eu tenho que continuar acreditando nas pessoas, o mundo ainda vai mudar. Enquanto isso, eu tenho a arte. Ela sim me entende. Essas telas escutam muito mais do que tanta gente que não é capaz de escutar. E aí ela subiu na mesa e fez assim, ó. Ai, sabe aquela menina que só pensa em arte? Ai sim, aquela toda estranha. É, essa mesmo. Agora ela resolveu querer se abrir comigo. Quem acha que ela é? Ah sim, ela fica perdendo tempo falando sentimento. Devia estar penteando aquele cabelo de maçã. Gente, eu acho ela tão boba. Tanta coisa pra gente conversar e ela vem falar sobre isso. Ah, por favor. Quer saber? É ela que se ferre. Vamos comer alguma coisa? Vamos. Finalmente eu pintei uma tela tão linda. É a minha melhor obra. Eu nunca fui tão bem representada. É a expressão mais profunda do meu eu. Essa tela não foi feita pra ficar escondida em um quarto. Alô? Eu queria saber sobre a exposição que foi feita na praça hoje. Qualquer um pode participar? Mesmo? Tá bom, obrigada. Eu não vou. Ou será que eu vou? Eu... Por que eu não iria? No meu Deus. Vocês viram aquilo? Verdicto! Como alguém consegue dar valor pra uma coisa dessas? Isso é teu. É sim. Finalmente pintei uma tela tão linda. É a minha melhor obra. Sério, a gente tivesse comprado numa loja de R$1,99 Sabe, é por isso que o mundo não vai pra frente Se isso eu tô melhor, eu não quero nem ver o pior Medíocre! Sério, alegria! Todos permanecem com suas caras fechadas Que ao invés de dizerem, fale, desencalhe-se Ninguém se importa, nem comigo, nem com a arte e nem com eles mesmos E a criação só deve acontecer em horário comercial, é claro A liberdade de expressão estampa-se nas manchetes, mas não permeia na realidade Impediram-me de me expressar, devo guardar tudo apenas para mim Fingir que nada disso me aflinde parece solução A minha válvula de escape, a arte, a tela está sendo encaixotada e formatada Os prisioneiros não eram capazes de ver as sete e oitadas transportadas Nem os homens que as transportavam Viam apenas a sombra de si mesmo e do que acontecia a essas costas As quais o fogo projetava na parede da caverna à sua frente Nomeando as sombras que vinham, pensavam nomear as três reais E se, além disso, houvesse um eco quando um dos que passasse pelo pequeno muro falasse Tomaria sua voz pela sombra que desfilava à sua frente Assim sendo, os homens que estão nessa condição não poderiam gostar nada como verdade Exceto as sombras Ah tá, tu aqui de novo? Tu não vê a dificuldade que tua família está passando? Tu tem que parar de uma vez para todas com isso que tu chama de arte E arrumar um emprego de verdade Vai trabalhar, guri Chega, chega, chega Eu não aguento mais Nada do que eu faço é o suficiente Ninguém aceita quem eu sou Eu nem sei mais quem eu sou Eu Eu Não desisto Eu nunca fiz questão de estar aqui Muito menos Participar E ainda acho que o meu cotidiano vai me levar Minha rotina é minha única companheira A única que me resta E lá se foi Minha autenticidade Não posso mais assumir quem sou Devo apenas ser quem quer que eu seja A sociedade deseja prisionar a diferença Será por isso também a indiferença? A capacidade de diferir É regulada A gente tá pronta, filha! Eu mereço mesmo É o que dá na sessão diária Sempre sobra tudo pra nós Para o estagiário Imagine então Que um desto mês fosse solto Forçado subitamente A levantar-se Andar E olhar para o lado da luz Os olhos lhe doeriam Pois havia permanecido muito tempo na escuridão Ele desejaria virar as costas E voltar para as coisas Que não teria mais verdadeiramente nítidas Ele ficaria embaraçado E as sombras que ele via antes Pareciam mais verdadeiras Do que os objetos que ele mostram agora Eu tô exausta Eu nunca pensei que trabalhar nas escritórias é tão cansativo Ei, relaxa Os primeiros dias são assim mesmo Mas pelo menos tu parou de fazer arte Ah, que bom Tu viu isso? 10 mil pessoas foram diagnosticadas com sarampo Se você derradiado, será que toda essa gente esqueceu de fazer vacina? Meu, para com sua viagem de vacina Eu vi semana passada o meu Facebook Que saiu da síndrome de Down Como assim? Eu sei lá Mas tu tem certeza que é verdade? Obvio! Tava no Facebook Aliás, se vocês não conferiram Vão dar uma passageira no Facebook Tá rolando a nossa live lá Bom, vamos ver aqui Vou te mostrar Como as pessoas parecerem tão cegas? Shhh Ninguém chega fora da sua bolha Que a gente tem tudo o que lê A gente tem que mudar Pensar mais Se mesmo assim Subisse o íngreme caminho Encontrando-se com a luz do sol Com os olhos abuscados pelo brilho Não seria capaz de ver nada que está à sua frente Seria preciso que ele se habituasse Para que pudesse ver as coisas Verem então a imagem dos homens E dos objetos encarregados Depois disso poderem raciocinar a respeito do sol Concluir que ele é De algum modo A causa de que todos os seus companheiros vinham na caverna Pois descobre Que durante toda a sua vida Não vira senão sombras de imagens E que somente agora Você está contemplando a própria realidade Vamos lá Amém. 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 O que tá fazendo? Enlouqueceu, por acaso? Calma aí, eu tô só tentando levar uma vida mais leve. Essa sociedade já é um peso nas nossas costas. Fica em frente às ideias loucas e não controlar as pessoas de filosofia. Vai ficar na gente normal, vai ficar em frente às viagens na tua cabeça. Se por gente normal você quer dizer esse bando de pessoas que vivem como marionetes, quem tá sendo controlado é você. De que adianta viver assim? Qual é o sentido disso? Eu vivo que nem todo mundo. Mas e é isso que você chama de viver? Você não pode ser igual a ela. Eu não entendo, é assim que eu aprendi. A vivência aceita pelos outros. Mas e quem disse que você precisa ser aceita? Eu achava que viver era desse jeito. Mas aí eu descobri que o mundo pode ser muito mais colorido. Não, não pode. Eu já tentei dessa tal de liberdade. Mas a sociedade me proíbe. Eu nunca escolho me fazer e quando eu escolho eu tô escolhendo por eles. O que eles irão pensar de você? Eu sempre aprendi a agir de acordo com o correto e o ambiente bom. Mas eu nem mesmo sei o que isso significa pra mim. Eu sei, tu não tá certa assim. Só que antes de levantar a voa eu quero que tu saiba que sempre vão tentar cortar as tuas asas. De novo e de novo. Mas tu não pode desistir. Porque de fracas o mundo já tá cheio e tu não pode ser apenas mais uma. Não! Você não me controla mais! Não! 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 Eu queria que as pessoas estivessem a vista que eu tenho aqui de cima! Se sentissem a brisa leve que leva as coisas ruins pra longe Se sentissem bem com elas mesmas Ressentimentos bons que só a liberdade nos dá Esse tal de liberdade Um estado tão difícil de se alcançar Mas uma vez comigo Nunca mais deixará de fazer parte de mim Nesse momento Se ele se lembrasse da sua primeira morada Da ciência que ele se possuía E de seus antigos companheiros Ficaria infeliz com a mudança E teria pena deles Bem, reflitam ainda nisso Suponham que este homem retorne à caverna Desta vez teria seus olhos Ofuscados pela escuridão Ao vir diretamente da luz Os prisioneiros não acreditariam em suas palavras Diriam que, depois de ter subido até o alto Voltou com a vista perdida E que não vale mesmo a pena subir até lá Nossa amor, tu viu isso aqui? Anunciaram novas provas de que a Terra é plana Eu sabia A gente tá percebendo que tu anda mudando muito nos últimos tempos Não foi assim que a gente te criou É que assim eu tô me sentindo melhor Mais leve Eu tô conseguindo ver o mundo de jeito diferente Isso aqui eu verdadeiramente sou Nesse momento Se ele se lembrasse Mas se ele continuasse a afirmar o que viu Tentasse retirar as correntes que os prendiam E fazia-o subir Vocês acreditam que Se pudesse agarrá-lo e executá-lo Não fariam? Afinal Como já disse Boécio O mais infeliz dos infelizes É aquele que já foi feliz E reflitam ainda nisso Vivemos ainda hoje Presos na caverna? Não foi assim que a gente te criou Para de ficar criando essa ideia na tua cabeça Querendo ver o mundo de um jeito diferente Tem que ver o mundo como todo mundo vê E como todo mundo é Essa é a essência do ser humano Eu achei que vocês fossem me aceitar O mundo tá mudando Eu não quero ser mais um Eu não quero ser que nem vocês A gente não queria ter que fazer isso contigo Mas tu tá sendo corrompida Nascemos com um roteiro programado Temos que guardar tudo para nós Devemos ser fortes o tempo todo Querem reprimir até mesmo a arte Único espaço de manifestação que nos resta Descredibilizam a ciência O conhecimento está sendo subjugado ao achismo E assim se instaurou O controle social O que a gente tá fazendo? Que tipo de sociedade a gente tá construindo? Se continuarmos assim Onde vamos parar? O mundo que teremos Não sabemos Mas o mundo que queremos Com certeza não é esse que queremos Obrigado! Obrigado! E aí